Canal Jotas Janos, áudio e vídeo, no Rio Grande do Sul Ela balançando assim, balançando com a gatinha Vem de mim, vai e no meu recanto No início, é que não foi o meu, joga Vai passar Vem de zero bom, vem de zero bom De um bom pra você Vem de zero bom, vem de zero bom De um bom pra você Vem de zero bom, vem de zero bom De um bom pra você Vai, chama Vai passar Vai passar É, né? Beleza Alô, Caio! Vai, mas cresce esse aqui, cara Eu quero um caçado, meu Olá, meu parceiro Caio Deixa eu pra volta, volta pra lá, volta pra lá Eu quero um caçado, meu parceiro Caio Com a minha menina, se eu tô pra lá e pra cá Ela tá lançando de, se eu tô pra lá e pra cá Com o piseirão Eu, uma forrazão! Canal Jota Janis, abençoe vídeo no YouTube Eu conheci uma americana lá na vareja Grava aí, grava aí Ela falava comigo e eu não te tinha enganado Eu, uma forra da cabeça, ela só queria acordar Eu, uma forra e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Olha a luz boa Você é local que faz Eu conheci o americano lá na vaqueira 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 Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Jota, Jota, Jota Jota, Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota